A justiça não vai se fazer sozinho Ah, apertei o botão errado, olha que merda Só tem desajustados nisso aqui Essa palavra é muito boa Só tem desajustados nisso aqui Adorei Se não der certo na primeira Tenta explodir de novo As frases são as melhores Eita porra Eita porra é muito bom mano Eita porra É o mesmo time? A gente ta jogando contra o Harry Potter Carada que fita Olá Harry Potter Harry Potter Passa a passo Passa outra vez Esses dias eu fui buscar um guia de Genji No Youtube pra ver se tinha algumas dicas legais Aí veio um vídeo de um cara que dava O guia do ninja E tipo E fazer um link sobre ser um ninja E sobre jogar de Genji E não é que o bagulho mano me ajudou pra caralho Entendi Mano você deve pensar como um ninja Já matei a Murphy dele já Você deve pensar como um ninja Tá certo Pô Minhas bolas estão indo aonde? Não sei aonde você determina né? Aonde o seu coração deseja Nesse momento é que os caras estão encostadas na sua cadeira A Tracer passou por cima A Tracer passou por cima hein A Tracer passou por cima hein A Tracer está aqui atrás A Tracer está aqui atrás Essa aqui é a Tracer Aqui é a Tracer está aqui tentando o objetivo Pô Tá foda mano A Tracer não recuou Ele deve estar todo miado Tá matamos aqui ó Cadê o Drizzy? Caiu? Não Ah ele está morto Que susto É que você estava em silêncio Eu te procurei e não te achei Pessoal ué vamos perder já É O objetivo já era Não não dá para pegar Não dá para pegar porra Estamos tudo aqui Vai lá vai lá vai lá vai lá Eu vou pular eu vou pular Ah Putei lá dentro Não consegui não consegui Não consegui não consegui Quero me matar porra Eu consegue né Eu consegue Estou lá dentro Estou lá dentro Ah que mentira Eu não errei a espadada Não me fudendo Tem 4 A gente não tem Junkrat aqui não? Tem Eu tentei Tem mas está na base né Não entendo Ah Pelo da puta Esse aqui é a da time Por um momento eu acreditei Eu pulei o Tado lá no meio No momento achei que vocês eram bons Carreguei Não isso eu nunca pensei não Agora o Michael no partido está sem dedo Eu? Eu estou sem dedo Estou jogando como um idiota Então vai contar sem dedo matando com o Ripper Caralho Quase que eu morri para mim mesmo Ah com o sem dedo Não não estou matando o Rolls aqui de gente Espera amigo Não ganja a distância Espera amigo Não ganja a distância Nossa quem mandou essa ult aí Mandou um benzão hein Matou ninguém Até me mandou bem mesmo No meio do Do fervo Não aguenta não Sai piranha A marca do dragão Nike Boa caralho Seguramos time Vamos lá Seguramos Me rir lá Estou ligando pela esquerda aqui Estou ligando pela esquerda aqui Estou ligando pela esquerda aqui Ah não deu Passo de aprender Teve a Tracer Teve a Tracer e o Junkrat Vou colar nas costas de Junkrat Eita Nossa que o único que morreu Foi muito inesperado Não Tá todo mundo aqui comigo Estou na carga Estou na carga Morreu ou foi pata hein Parece uma morte Seria ela reviver 5 De novo Vamos passo a passo outra vez Ah bugou Puta bugou Não Morreu A hora que eu vi você pulando naquela direção Eu fiquei já olhando pro feed Nossa os cara estão no respawn aqui É Chupa essa É doerentas é mais Ela reviveu Eu matei 3 maluco Ela reviveu os 3 Essa vagabundo Sinta o peso do martelo Nossa como é chato esses cara que jogam atrás de Reinhard O cara que sabe jogar né mano Isso é muito chato Ele só avançando muito cara Não da nem pra Controlar Acho que fica só um lá atrás Ah 3 mil pegou Alguém puxa um bastion ai mano Uma coisa pra afelar Então não vai dar pra segurar não Alguém ganha ai por favor Peguei a Merce Peguei a Merce Ah o martelão não pegou Peguei a Merce Batei o Hans Não posso desperdiçar essa chance Pô Ludgero 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 Vai explodir Ih vai explodir Não vai não Não vai não Não vai não Ah mano A Tracy te matou também Bolou em mim e descarregou Viado linda Ela tinha me matado Nossa eu corri na direção do tiro dela Socorro 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 Mataram geral hein Ai quebrou o escudo Ai a Merce deles já era Puta mano Quase pegou o cara Peguei o martelão Ah o Gange não pegou Tracer chegando ai pelo fundo Cuidado Drizzy Peguei peguei Ah ela me ultou Eu matei mas ela ultou em mim Ó tem um Hans em cima Tem um Hans em cima Pô esse maluco não acerta uma ult mano Não ele usou 3 ult Ele solta ult só onde Ele solta ult só onde não tem ninguém Ele solta ult no carrinho né Ele solta ult no carrinho né Ele solta ult Ele fala ó deixa eu esperar todo mundo morrer Agora é hora da ult Tem ninguém aqui no momento certo Toquei na Merce Não Matei a Merce Matei ele na hora que ele deu o peso do martelo Matei a Tracer Alguém me salvou muito linda Hanzo miadão Hanzo miadão Não pode fazer atenção como ele Tem que ret me ato Tem que tá de healer Ah velho Esperou direitinho acabar o meu negocio Deve ter clicado antes Hanzo matei Perdi a ult de novo Caralho Eu sou meio burro de Gange Ficou meio p*** Boa Já era amei amei Tracer também já era Boa Heróis nunca morram Ih Ela voltou amei Amei foi A bomba do cara foi A ult foi Boa Ah mano McCree mano Mó engraçadinho o McCree agora Não consegue fazer boa nenhuma mais Nas em cima Nas em cima Nossa matando demais moleque Fica atrás da Merce dos caras Ela recuou mano Eu vou atrás dela O ataque continua Não avança ai não Funk Tá todo mundo ai A Tracer Cuidado com a Tracer Só o Hanzo em cima O Hanzo em cima Tô um fiozinho Ah Matei Ó Tá descendo 4 Hanzo em cima Matou o Widow Muito bem Não é possível morrer, filho da puta. Coitado, esse maluco, ele não conseguiu usar, vai explodir nenhuma vez, mano. Duas vezes eu destruí já e um mistério. Por isso que ele consegue com tanta frequência, que ele morre logo em seguida. Ah, mentira, mano. Eu não acredito que eu... Puta, mano, na moral. Ah, perdi a minha ult também. Nossa, levar um headshot de um, porra, tem três na esquerda, tem três na esquerda, mano. A Mercy, a Mercy, a Mercy, a Mercy tá junto. Aqui, toca a Mercy, toca a Mercy, toca a Mercy. Já era o... Levei a Mercy, ela levantou. Levantou dois. Que dano. Ah, eu não acredito nesse porco, mano. Vai tomar no cu. Ah, não, 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 não. Quando o cara tá... O cara podia ter uma ult agora, esse filho da puta, hein? Esse Hanzo do caralho. Tem que travar essa porra, mano. Vai, Hanzo, caralho, uma ult, Hanzo. Ah, não, 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 não. Vai, Hanzo. Mano, olha a distância aqui, esse poro puxa, velho. Tá muito errado isso, velho. Ó a Mercy, ó a Mercy. Alguém viu a Mercy lá? Eu vi. Mas de McCree, essa hora que a gente puxar, você joga o bagulho no pé dele. Vai apertando o E pra cima dele, funk. Mas ele tá voltando, mano. Ah, sim. Não, mas os caras vêm fazendo isso quando eu puxo eles. A hora que eu puxo o McCree, ele já me stun, né? Aí dá o tempo do Hulk, é só sair pulando. Tô nas costas deles lá de novo. É, funk. Tá avançando muito, não. Aí, boa. Tem que atrasar eles o máximo que deu, mano. Tem um baixo na dieta, tem um baixo na dieta. Não aparece aí, funk. Não aparece. Nossa, eu precisava tanto meter uma ult ali, velho. Que agonia. Ah. Ah, é a Tracer. Ah, vai pra ela, André. Vai tomar no cu, chata. Ah, eu morri pra Tracer também, mano. Ah, eu tô insertando o objetivo. Ela tá... Tô lá, tô lá. Preciso de ajuda, preciso de ajuda. Mano, quem tiver ult, comba agora. Eu tô sem. Aê, filha da puta. Ah, levei dois ali. Levei dois, levei a mais. Matei a três, matei a três. Ele, eu, 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 baixo e um porcão só. Você mata eles GG. Eu morri, eu morri. Ah, morri também. Porcão, 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 porcão. Tô só você, funk. Mentira. Só você. Ah, vai tomar no cu, vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Cai, cai. Pula, 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 pula. Caiu a conexão. Ótimo. Gente, já chegou, gente, já chegou. Mata a Mercy, mata a Mercy. Boa caralho, time, boa caralho, time. Nossa, é linda, Leandro. Ah, caralho. Fio, acero. Joguei mal a partida inteira, mas, nossa senhora, no finalzinho. Dá pra prestar. Dá pra prestar que eu caí da p*** de ser doido. Não vai tomar no cu. Aqui você ainda tá, o funk. Foi que seu do grupo agora. Saiu. Não, foi o outro. Ficou demais. Olha isso. Nossa, o maluco usa o 1 de sensibilidade, mano. Tá no cu. Não, não tem chance, mano. Eu fiz o melhor agora no final. Botar no funk, só porque ele caiu. Vamos botar no funk, vai. Só porque ele caiu, vai. Volta no funk, volta no funk. O funk nem botou ninguém, meu irmão. Usam esse funk, viu, viado. Ah, eu tô tristão. Valeu.